E aí pessoal, beleza? Aqui é o Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos falar sobre e vamos fazer aquela tradicional indicação de presença para jogadores de RPG para o Natal de 2023. Ideal para você presentear o seu amigo, sua amiga, esposa, esposa, dar de presente ao mestre da sua mesa de RPG ou mesmo comprar para si. Mas antes de qualquer coisa, se você entender que esse vídeo vai ser útil para você, dê o like, que nos ajudou bastante. Se inscreva no canal se você não for inscrito para não perder nossas atividades aqui no YouTube. Compartilhe esse vídeo com seus coleguinhos que possam ter interesse no assunto e nos produtos que a gente indicar aqui. E nos sigam nas nossas redes sociais que os links estão na descrição do vídeo. Neste ano vamos indicar alguns itens da Amazon e também do AliExpress. Apesar dos impostos, ainda há muita coisa, muitos itens interessantes para nós jogadores de RPG por lá. Há um preço bem legal ainda. Alguns itens nós temos vídeos aqui no canal e vamos colocar no card e na descrição do vídeo também. Para você dar uma olhada na nossa opinião sobre estes itens. E todos eles terão seus links para a compra lá na descrição do vídeo também. Poupando qualquer coisa por estes links. Além dos produtos que nós indicarmos, vocês nos ajudarão bastante. Nós fazemos esta lista nesta época do ano para dar tempo de você comprando agora os produtos chegarem antes do Natal. Também para você aproveitar as promoções de Black Friday da Amazon e do dia 11 do 11 no AliExpress. No caso do AliExpress, no caso do AliExpress, vai ter milhares de compôs de desconto. Além de descontos progressivos a cada 100 reais de compras, vocês ganham 20 reais de desconto até o máximo de 80 reais. Milhares de produtos com descontos superiores a 50% e frete grátis a dar com o rodo. A começar do dia 11 do 11 até o dia 18 do 11. Os cupons de desconto estarão na descrição do vídeo. Já a Amazon, se você for assinante do Prime, além de ter acesso ao Prime Vídeos, Prime News e que diversos outros serviços, você ganha frete grátis nas compras dos produtos vendidos diretamente pela Amazon e lojas selecionadas. Também haverá descontos, vários descontos, bem agressivos em milhares de itens, inclusive dados e livros de RPG em português. Conforme forem saindo, os itens mais interessantes em promoção vão divulgar na aba de comunidades e nas nossas redes sociais, principalmente no nosso Facebook e Twitter. Mas, vamos lá às indicações. Bem, pessoal, vamos lá. Inicialmente, vamos indicar um item aqui, que é um jogo de cartas bem divertido, bem interessante, bem legal, da Burô, né, Burô Editora, Burô Games, aqui, mas a Burô Editora, que é o Amigos de Merda, né. Basicamente, é um card game, né, que você pode utilizar para esperar os coleguinhas na mesa presencial chegarem, o último que está atrasado vir, ou então mesmo para usar naquela noite de descontração com o grupo de jogo, né, você ou com amigos, enfim, não recomendo muito a sua família não, mas com os amigos, assim, depois de beber umas coisinhas a mais, vocês ousarem jogarem este jogo. Basicamente, é um jogo de cartas, no qual cada um puxa uma carta, faz uma pergunta e os outros integrantes dizem quem eles acham que cumpre os requisitos da pergunta, né, o mais votado ganha e quem ganhar cinco vezes é colado o Amigos de Merda. Então, são perguntas aqui, por exemplo, aqui, os exemplosinhos, é, bem sacana, né, bem capricioso, então, ah, vocês podem usar aí para sacanear os coleguinhas. O jogo, ele custa R$ 84,21, ele está atualmente em promoção, com 10% de desconto, está por R$ 75,67, esse preço pode até cair, mas, ah, durante a Black Friday, então, fiquem ligados que esse aqui é uma indicação do Sanog, né, quem mais poderia ser? Indicou esse jogo para a gente, e é uma boa, o link dele vai estar na descrição do vídeo também. Outra indicação do Sanog, uma indicação super luxo aqui, é o, esse escudo do Mesh para RPG, RPG, o Dungeon Master Spring RPG, ou do One, e ele tem aqui, ó, estampa do futuro, né, bem estilizada, todo em madeira, muito premium, lá do escudo, né, privado para os jogadores, com o segundo futuro. E o outro lado, você pode pregar aqui, os seus informaçõeszinhas, né, para eu dar umas, algumas sugestões aqui. Aqui, ó, por exemplo, eu tenho mais, ó, cavas, profimento, algum lugar escuro, feixe metálico, os detalhezinhos aqui, suporte para papéis, né, e, muito bom, interessante, vamos ver mais detalhes dele, fechado, gente, o interior dele, ele, e, tá com R$199,90. Então, e tem outros estilos, ó, legal isso aqui, tem outros estilos, tem aqui o do One, quem tá vendo, o PID também, P20, é o Design, Sabah, vou tirar a máscara, e o SIGLAMP, então, tudo, R$199,90, qualquer um deles, é, e pode ser parcelado também, certo? Então, fica, primeiro, e, FET grátis, muito bem, FET grátis, ó, que legal. Então, aqui, aqui, para quem curte escudo doméstico, é uma ótima opção, para, uma opção de luxo mesmo, para você utilizar muito bem, uma opção muito boa, para quem curte escudo, que a gente tem até um vídeozinho falando, sobre escudo de mestre, Então, mais uma indicação do Sanoge, ótima indicação, feita por ele. Outra, indicação do Sanoge, é esse diário, para anotações de RPG, por uma, um alaranjado, caderno temático, que ele tá por R$75,00, atualmente. Ó, e ele é muito bacana, ó, diário de campanha, isso aqui. Ó, é legal, porque esse aqui, ele não, ele tem aquelas, aquelas espirais, que você abre elas, e você pode colocar mais folhas, então, esse aí vai servir para a vida toda, entendeu? Você compra papel, o papel perfurado, né, ou então você perfura o seu próprio papel em casa, e, pode ir adicionando mais páginas, ao longo do, do, do livro. Muito bacana isso aqui, eu já tive um semelhante a esse aqui, não bonitão assim, mas bem mais simples, e, sempre foi, me foi muito útil. Eu acho que até tenho ainda, deve estar por aí, mas eu vou procurar depois, para voltar a usar, bem bacana. Com a capa de cores sintéticos, estrutura de fichário, com argosetados, como eu falei, ele já vem com 70 folhas, papel papo, bem bacana. Ele aqui, ó, como é bonito. Também bem bacaninha, dá para levar na mochila, o marcadorzinho, aqui como, ficaria mais ou menos, o tamanho dele, muito bacana, muito bonitinho, e, é bem, estiloso, para você, usar, nas suas minhas de RPG, mais um, item que vai, chamar a atenção. Então, outra indicação, bem bacana, para adquirir, está na descrição do vídeo. Pronto, se você tiver, precisando de dados, e forem dados, especificamente, de Dungeons & Dragons, temos este, aqui, né, Lairal Silverhands Explorers Kit. Esse aqui, Lairal Silverhands, Silverhands, aliás, é um personagem que, de Forgotten Helms, e aparece no Level Internites, que a gente tem, nossos vídeos de live, jogando no Level Internites. para que a gente volte, né, com esses vídeos, que vocês acham, de voltar com, com as nossas lives, jogando no Level Internites, né, bacana. Mas, ó, esse aqui é um conjunto de dados, e vem com, todos os dados, para você jogar, D&D, ou 2D3, 2, ah, 3D6, ó, que legal, 2D20, esse aqui, deve ser um D12, um D10, um D4, um dado dezenado, e um D8. o conjunto vem, completo, para você jogar, D&D, isso aqui poderia ser, um D20 de cores diferentes, mas, um D20 aqui, já é só bacana, e a quantidade, são bem bonita, o modelo, e não vem só o dado, conjunto de dados, eles vêm também, com 20 cartões, ilustrados, detalhando alguns, é, com personagens, locações, locais, e conhecimento, e Forgotten Helms, aqui, ó, tem um mapinha, é bem bacana, então, o mestre de jogo, já é um, um tremento também, para o mestre, Forgotten Helms, e pode utilizar também, esses NPCs, e tudo mais, no seu cenário de campanha, para, uma adaptaçãozinha, e já é, um outro, um NPC, que você pode usar, para o seu cenário de campanha, então, é um conjunto de dados bacana, para quem está, caixa, muito bonita, para quem coleciona, né, itens de D&D, é uma ótima, ótima opção, ele está custando, 103 reais e 17, pode chegar a um valor menor também, de repente, mas de toda maneira, é um, ótimo item, de colecionador, do colecionador, e também, para uso, né, o Sanosh, novamente, com a indicação, bem interessante, aqui, agora, temos, uma indicação, do Kaep, ele nos indica, este, que é a estatueta, aqui, do, Beholder, né, eu acho que, esse aqui, eu não sei se, esse aqui é o Zanatar, mas, enfim, é um Beholder, só que, esse aqui, não é uma miniatura, para jogo, certo, ele é um, decorativo, não, uma, estátuazinha decorativa, inclusive, ele tem iluminação, se não me falam da memória, a iluminaçãozinha dele, é no olho, e nos olhinhos dele, então, aqui, para você decorar, o seu ambiente, fazer com o meu, né, botar dentro do, 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 do computador, né, eu tenho um, um Yoda, aqui, um mini Yoda, né, o Goku, esqueci o nome, Groku, né, sei lá, né, Groku, é Groku, não é, é Grogu, eu acho que é, isso, esqueci o plano, então, o Beholder, aqui, eu tenho um PC, você pode botar esse aqui, também, botar em cima da mesa, no instante, fica bacana, você acender ele, fica, muito, muito bacana, muito legal, né, e, ele vem, com, um, um livreto, também, né, 32 páginas, completamente ilustrado, que fala, a respeito, dos, Beholders, né, esse livreto aqui, ele tá puxando, 58 reais, e 73 centavos, certo, então, é, uma, uma boa decoração, do KF aqui, tem, e, diz que é bonito, fica bacana, e, outra indicação do KF, que essa indicação aqui, me pegou muito, pelo pé, porque eu sou, doido por cartas de tarot, então, então, aqui temos o tarot, oficial, de Dungeons and Dragons, né, que vem com o tarot, aí, um, um livreto, né, explicativo, ensinando como usar, este tarot, né, ele é muito bonito, cara, muito bonito, muito, muito bonito mesmo, e, parece que, é aquela, mesmo ilustradora, dos, do tarot, do, e das cartas do Dragon Age, que a gente até mostrou, já em outro vídeo, por aí, parece mesmo, que é a mesma ilustradora, então, é, um produto, lindo, assim, as cartas, olha como é bacana, fantástico, aqui, qualidade, perfeita, assim, extrema, então, dá pra você usar, né, no, se você for tirar tarot, né, pra alguém, as cartas pra alguém, mas dá pra usar, também, no seu jogo, aqui, ele traz um guia, um guia inglês, certo, pra, explicando cada carta, e tudo, um guia de como você lê, as cartas, né, e, as caixas, muito bacana a caixa, e as cartas lindas, lindas, lindas mesmo, muito bonita, aqui, imagina o guia, aqui, muito bonito, tem mais coisas aqui pra gente mostrar, eu vejo, já mostrei, aqui uma das cartas, rainha, olha, é, muito bonito, não me canso de dizer, e, pelo preço, que tá custando 86 reais, é mais barato que a maioria dos, das cartas de tarot, das correntes cartas de tarot, que tem por aí, e a gente tem um vídeo, né, falando como usar as cartas de tarot no seu jogo, e tem várias outras pessoas aí, que ensinam como, como, utilizar outras utilizações, outras regras pra você usar, principalmente no D&D, então, é um produto prêmio, pra quem coleciona D&D, pra quem quer usar, né, cartas de tarot no seu jogo, nem que não seja D&D, pode ser um outro jogo de fantasia também, é uma excelente pedida, uma excelente sugestão, e, pra colecionador, pra quem curte tarot como eu, né, aqui o preço tá ótimo, excelente, o link vai tá na descrição do vídeo, pra você adquirir, então, não perde essa oportunidade, talvez tenha até um descontozinho, na Black Friday, vou ficar de olho nesse aqui, esse aqui já tá, marcado pra mim, e eu vou, vou comprar esse aqui pra mim, KF tem, e, é, fenomenal, fenomenal, outra indicação do KF, esse livro aqui, ele faz um tempo, que ele fala a respeito dele pra mim, que é o Brancalonia, que é a editora, retropunk, todos aqui pro Brasil, ele é um cenário, de D&D, quinta edição, é um cenário italiano, e é baseado num, filme, e agora, eu não vou me lembrar o nome do filme, esse livro, ganhou quatro índices de 2021, né, e ele é permeado de muita coisa de cultura pop, e folclore também, é, da Itália, então, se você é aquele jogador da família italiana, o Brancalonia vai ser um jogo que você vai, adorar, é, ele assim, é muito diverso, muito diferente dos cenários normais, padrões de D&D, por quê? Aqui não são heróis, né, não são, é, aventureiros, são canalhas, né, são mercenários, que trabalham com o dinheiro, diversão, né, e não estão nem aí para as convenções sociais, então, é um jogo muito, é, muito mais solto, mais, é, escrachado, do que um jogo normal D&D teria, então, assim, o Brancalonia, se você quer um cenário, né, como ele fala aqui, fantasia espaguete, como aqueles faroestes, né, espaguete também, que eles replicam os faroestes americanos, mas com um toque, é, exagerado, né, italiano, aqui também, uma fantasia italiana, exagerada, com muito bom humor, e muita, muito escracho, então, é um cenário muito diferente, se você quiser um algo, é, mais divertido, pra assim dizer, no seu, jogo de D&D, o Brancalonia, que é um, o cara fala muito desse jogo, ele vai, vai te subir, certo, então, prestar bom, R$ 79, e, vai ser bem bacana, é todo colorido, ele, aqui, ele, a conta capa, e, olha, tem muita coisa aqui, 5 novas raças jogáveis, 12 novas subclasses, novos antecedentes, e, equipamentos, monstros, tem aventuras também aqui, então, é um, livro bem completinho, pra você usar, no, Anjos and Dragons, vamos pra próxima indicação, lembrando que, os links pra você adquirir, estão na descrição, do vídeo, com toda indicação do KF, esse bloco aqui, é, o bloco, canson, CLXL, e, você pode usar, ele, 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 falou que, você pode usar, basicamente, pra fazer, o, seus desenhos, é, vai desenhar uma masmorra, um mapa, ou, vai fazer um, um, sketch de personagem, tudo, um monstro, um NPC, você pode usar esse papel aqui, ele, diz que as folhas, são de extremamente, extremas, extrema qualidade, podem ser destacadas, não fica aquele, rebarbazinho, nas folhas, você pode destacar, e pegar, pra alguém, tudo, ele, comporta, vários tipos de tinta, então, não fica aquele borrado, né, que você pinta, com, nanquinho, ou então, tinta óleo, ou qualquer, com uma caneta, ponta porosa, ele não fica borrado, não fica aquele excesso de, de tinta, então, é, um, um produto bem legal, assim, pra quem curte desenhar, suas mesas de RPG, e tá um preço bacana, 95,20, então, é uma indicação, tem até, 95,20, é o, o 7 por 10, né, comprimento dele, e, esse maior aqui, 9 por 12, tá 169,40, então, vai indo na sua necessidade, na decisão do vídeo, pra adquirir, aqui, já vai minha indicação, certo, esse, esse aqui, né, a gente já fez um vídeo recente, falando sobre estes dados, esses conjuntos de dados estranhos, certo, então, ele vai ter um conjunto normal, de dados de, jogos de 20, D&D, com D4, D6, D8, D10, D12, o desenado, né, o, esse aqui não vem desenado não, mas, vem D12, D20, e, aí, para aí, o que é o normal, temos também, os dados de, 5 faces, 7 faces, 16, 24, 30, 60, e 100 faces, então, pra quem joga, o Dungeon Crawl, Classics, o DSC, ou então, quer, é, ter esses dados diferentes, né, pra você utilizar, enrolagens de tabela, ou, pô, aqui fala do D4, mas tem o D3 também, tem o desenado aqui, ó, então, ele, tem vários dados aqui, então, é o mesmo conjunto que eu, o Adquiri, então, é um conjunto muito, muito, muito legal, que tem, um monte de dados, né, vai te subir, nas suas necessidades, né, do Dijon, né, o Mesh, que é o conjunto de dados que o Mesh utilizar, vai suprir, e por cima, tem esses dados estantes que vocês podem utilizar no DCC, ou podem utilizar na sua mesa de jogo comum, como falo no vídeo que eu, que eu apresentei esse conjunto, ele vem com o D3, que é utilizado em vários jogos de RPG diferentes, né, vem com o D100, né, o D100 mesmo, a bolinha, o dado sem face, e substitui o desenado, mais o D10, e outros tipos de dados também, que você pode inventar usos, ter usos, usar pra rolagem de tabelas e outras situações, né, no vídeo lá que a gente fala a respeito do conjunto que vai estar aqui no card, né, e na descrição também do vídeo, você vai conseguir ver, então, eu vou colocar link, esse aqui também tem pra, pra, no AliExpress, eu falei no AliExpress, vai ter as promoções agora, dia 1 e 2, ou seja, hoje, né, dia lançamento desse vídeo, e você pode aproveitar os cupons que estão também aqui na descrição do vídeo, a gente falou a respeito também um pouquinho dos cupons no início, e aqui na Amazon, você ainda pode aplicar um cupom de 5%, né, eu ganhei um desconto e 5% nesse item aqui. Outro item que a gente falou em outro vídeo que fala da contagem de tempo, são esses temporizadores aqui, eles chamam de temporizador, mas aqui é ampulheta mesmo, essas ampulhetazinhas que você pode utilizar, né, pra contar o tempo nas suas sessões de jogo, são de plástico, certo, todas coloridinhas, aqui em cima mostra o tempo delas, que elas contam, entre segundos, um minuto, dois minutos, três minutos, cinco minutos e dez minutos. Você pode utilizar pra controlar passagem de tempo, o tempo que os jogadores vão gastar pra realizar determinadas ações, você limitar esse tempo. Ah, você, o turno de combate, o cara tá pensando na morte da bezerra lá, você bota um 30 segundos pra todo mundo lá contar o tempo e decidir rapidinho o que é que vai fazer no combate. ou então outras coisas como efeitos, quando vão acontecer alguns efeitos, ou eventos na sessão de jogo, no vídeo que a gente fala da contagem de tempo, a gente detalha bem a respeito. Eles são bem pequenos, são bem simples, mas, e é fácil de transportar, pra você botar numa mochilazinha, numa bolsinha, das bolsinhas e porta-dados, pode guardar nelas também, que dá certo pra você transportar. pra onde você quiser. Então, é um item bem útil, bem interessante, tá custando 56 reais e 92 centavos aqui na Amazon, mas, se não, eu não tenho certeza que tem na AliExpress, se tiver, vou botar também o link pra lá. Esse aqui, eu encontrei futucando o AliExpress. Então, esse aqui, foi um achadozinho na AliExpress. o que raios é isso? Isso aqui é marcador de dano. É um marcador de dano. E você pode adquirir em várias cores diferentes. Ele marca do 0,0 ao 99. Então, se o seu personagem tem mais de 100 de vida, infelizmente, não vai adiantar. ou para jogos assim, ou grupos de personagens que, de jogos que não vão com tantos pontos de vida assim, além do 100, é uma boa pedida porque facilita na hora de você marcar o dano sofrido, pontos de vida sofrido. Você vai marcando lá pra não ter que ficar anotando papel, apagando, descanto. O mestre também pode usar aqui para os seus NPCs. Moços. Feche tudo organizado por sair do escudo. Pode colocar cores diferentes. Aqui, eu mostro toda a viabilidade de cores. Mas aqui, quando você vai comprar, você pode escolher ou aleatória ou então escolher a cor que você desejar. Só temos bem bonitos. Tem uns que são transparentes. E para essa tela fita K7 nas antinhas. Essa aqui. Transparente aqui. Eles são bem bonitos. Eu achei bonito esse vermelho. O vermelho. Cadê o vermelho? O vermelho transparente que eu achei bem bonito. Eu não tô achando danado. Mas ele fica aqui. Ele fica bem bonito. Isso aqui eu vou trazer. Eventualmente eu vou trazer. Eu vou falar sobre isso aqui com mais calma. Mas é uma boa. Uma boa pra você botar na sua mesa. É um próprio legal pra usar na mesa. Facilita a vida dos jogadores. Até do Mesh mesmo. Se você utilizar eles em sua mesa de jogo. Tem aqui os preços. Se você for comprar aleatório ele vem mais barato. Esse aqui é um pouquinho mais caro. Os outros. Mas esse aqui ele tá com frete. mais ele vai vir com com certeza vai ter desconto. Tem os cupons de desconto pra as contas. Se você for comprar isso aqui só com desconto aqui vai sair de graça. Vai ser praticamente de graça. Então e as moedinhas do AliExpress também e tudo. Só o frete que acho que não sei se vai manter esse frete ou se vai derrubar. Mas o interessante é que você comprar mais de um 5 6 7 até mais pra você usar na sua mesa de jogo com seus jogadores e você com o Mesh também. Certo? Bem pessoal essas são as nossas indicações de itens para você adquirir na Black Friday e também no 11 do 11 do AliExpress se ele indica promoções que vai dia 11 de novembro até o dia 18 de novembro não que Alex também vai ter a Black Friday deles lá o período normal aqui da Black Friday do Brasil então vai promoção aqui não vai faltar os links para os produtos que nós mostramos aqui indicamos vão estar na descrição aqui do vídeo então comprando por esses links você nos ajuda financeiramente o canal adquirir outras coisas para trazer para mostrar para vocês comprar livros para resenhar melhorar os equipamentos e tudo mais e isso tudo sem que você tenha um curso adicional não vai ter um curso adicional na sua conta muito pelo contrário você vai ter desconto e a comissão em cima da conta nos ajuda baixa então se você quer saber como ajudar financeiramente o canal é uma via de mão dupla a gente indica o produto para você comprar diz que o produto é legal fala do produto porque a gente só fala dos produtos que a gente acha legal que a gente acha que vai ser bom para vocês os produtos que a gente pega que são ruins a gente não fala mas os bons que a gente pega que está demorando a falar que já já a gente vai falar a respeito deles e você compra esse produtos legal e ajuda financeiramente também se você quer saber como funciona para ajudar financeiramente o canal a gente não tem clube de membros a gente não tem apoia-se não tem essas coisas certas que eles produz nos links que a gente indica e aí ajuda pra caramba a gente beleza então aproveita assina o canal se você não é assinante dá o joinha no vídeo se você gostou das indicações se você comprar algum desses produtos se você já tiver fala aqui nos comentários o que você achou o que você acha e também nos acompanhe nas redes sociais que estão na descrição do vídeo passando também aqui embaixo valeu pessoal e até o próximo vídeo tchau